Bora nós! Fala, galerinha! Beleza, Robinho Brasil? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre versões do PS5. Olha só, aqui do lado. Então, assim, o pessoal tá perguntando, Robinho, apareceu aí algumas novas versões de PS5 mais baratas, só com 865 GB e tal e pá. Aí, opa, peraí, pessoal, peraí, peraí, vocês estão confundindo alguma coisa. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, galerinha, as versões do PS5 que tem hoje no mercado são essas duas aqui, certo? Que são as mesmas que foram lançadas lá em dezembro de 2020, certo? Que é a versão com disco. Observe aqui do lado, olha aqui, ó. Tá vendo que tem um localzinho de colocar o disco aqui? Que é essa mesma aqui, olha só. Tá vendo? Aí você insere o disco aqui, ó. É bem fácil de identificar. Uma você tem com leitor de disco e a outra, isso aqui, ele não tem. Olha só, ele é mais magrinho, ele é acenturado o outro. Olha só. E o que é acenturado, ele não tem o leitor de disco. Então, nós temos a versão com leitor e a versão sem leitor, que é a versão digital, certo? Os valores modificaram. Sim, de dezembro pra cá, eles modificaram. Eles foram lançados por R$ 5.999. E a versão sem disco, geralmente, ele era uns R$ 300 a R$ 400 mais barato. Beleza? Então, o que é que acontece? De lá pra cá, certo? Não é questão de mercado, foi uma questão de imposto. O governo disse, ó, eu consigo, né, diminuir aí um pouco a tributação em cima do, do, da galera do game, certo? Do que for relacionado a game. E aí o console foi baixou pra R$ 4.699. E depois, teve uma nova redução, certo? E agora o console caiu pra R$ 4.399, olha só. Esse é o valor hoje, ó. R$ 4.000, tá vendo aqui, ó, R$ 4.399. Esse é o preço padrão, beleza? Olha só, antes era R$ 4.699 e agora caiu pra R$ 4.399. Esse é o preço de hoje. Nós estamos em 14 de setembro de 2021, beleza? Então, aí vocês, rapaz, Robinho, mas por que que eu consulto, olha lá, por que que eu consulto aqui no Mercado Livre e tem preços diferentes? Olha só, esse preço aqui, R$ 6.119, R$ 6.800 e pouco, R$ 5.000 e pouco. Isso aqui não eram as versões antigas que estão sendo vendidas ainda, mas que foi lançado preços novos e tal, uma versão nova e caiu o preço. Não, 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 nada disso, nada disso, certo? Aqueles preços ali, galera, são o quê? Revendedores, certo? Foram oportunistas que pegaram nesse valor, o cara compra, quando aparece no estoque dessas lojas grandes, eles compram, certo? E revendem dentro da mesma loja. Esse é o xente, dentro da mesma loja, Robinho, como é que pode isso? É, existe uma técnica, pessoal, né, que quem trouxe foi a Amazon, onde ela abre a sua loja, certo? Para revendedores de segurança vender dentro da sua loja. Ela simplesmente vende o espaço dela e ganha a comissão, certo? Um exemplo. Observe, se eu abrir qualquer um daqueles anúncios ali, que estão na Casa Bahia, que estão no Extra, eu vou verificar que é assim, ó, é vendido pelas Casas Bahia e entregue para outra pessoa, certo? Vendido pela Amazon e entregue para outra pessoa. Isso abriu o leque para vendedores venderem como se fosse no Mercado Livre, entendeu? E aí eles vendem do preço que eles querem, certo? Então, assim, o preço padrão hoje do PS4 com leitor é R$4.399,00. E o PS... PS4 não, galera, o PS5, certo? O PS5 com leitor é R$4.399,00, como eu mostrei para vocês, certo? Olha só, R$4.399,00. Esse aqui foi comprado dia 7 de setembro, certo? E o PS5 sem leitor, ele está de R$3.899,00, entendeu? Que é um preço interessantíssimo para você que está querendo chegar na nova... Está chegando agora, certo? E está querendo comprar um PS4 Pro ou um Xbox One X, entendeu? Então, assim, vale a pena pensar num PS5 sem leitor, que já é R$3.800,00. Porque o PS4 Pro e o Xbox Series X, eles já estão na casa de R$3.000,00, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, beleza. Houve sim novos modelos do PS5, né? Tem sim um novo modelo do PS5. Vamos lá. O que aconteceu? Mas isso não foi o que alterou o preço, né? Eu já falei que o preço foi alterado pela questão tributária, né? Pela questão de imposto que foi reduzido, certo? Então, o que acontece? Nós temos esses dois modelos de PS5, certo? Fisicamente falando. E falando assim, fisicamente, na parte de exterior. E internamente, ele teve uma mudança 5, certo? A Sony disse o seguinte, ó, pessoal, eu não estou ganhando dinheiro com o PS5, certo? Eu estou simplesmente só repassando o custo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Aí foi, deu uma capadinha no PS5, né? Para ver se o dinheiro entrava, começava a entrar um dinheirinho. Beleza, isso foi o que a Sony falou, né? Mas, claro, poderia sim também ser um problema nessa geração ali, né? Que eles estavam identificando algum tipo de defeito e tentaram corrigir, certo? Isso é um artismo, né? Isso é uma coisa, é uma teoria da conspiração. Vamos dizer assim, minha, isso é uma coisa minha. Mas, pode sim ter acontecido isso, né? Então, foi o que eles fizeram. Eles otimizaram a ventoinha, certo? Botaram a ventoinha mais possante, vamos dizer assim. Mas, eles caparam o dissipador de calor, né? A parte interna ali onde dissipa realmente o calor, eles diminuíram um pouco. Isso fez com que diminuísse 30%, né? A questão de resfriamento. 30%, né? Vamos dizer assim. A questão do resfriamento do PS5. Certo? E, consequentemente, reduziu a questão de custo e aumentou lucro para a galera da Sony. Então, foi basicamente isso, entendeu? Pode, sim, comprometer a questão da ventilação aí do PS5. Mas, vamos aqui. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Então, bora aqui. Bora aqui. Vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o resfriamento do PS5. A nova situação aí, certo? O Xbox está aqui do lado, mas calma aí. Os fãs, calma aí. Calma aí. Não precisa rodar a baiana, não. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do resfriamento. Certo? Mas, vamos lá. Olha só. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão do dissipador de calor, que foi reduzido. Aquela coisa toda. Certo? Beleza. Então, nós vamos chegar. Eu estava falando com um técnico que trabalha há muitos anos aqui com questão de consoles. E ele falou que a galera do PS5, certo? Os engenheiros do PS5 deram uma acertada aí na questão da estrutura física, certo? Em questão de resfriamento do PS5, né? Coisa que preocupou ele na questão do Xbox Series. Por quê? Porque aqui nós temos uma placa-mãe grande, certo? Nós temos aqui do lado um dissipador gigantão aqui. Não sei se vocês já viram alguns vídeos, né? Nós temos aqui entradas e saídas de ar com muita facilidade, certo? E que, por dentro, nós temos um dissipador de calor gigante. Então, assim, ele ficou muito empolgado quando ele falou do PS5, certo? Em questão de resfriamento. Coisa que, na nossa região, é muito importante. Na minha região, porque aqui é muito quente, certo? E aí ele falou o seguinte. Já o Xbox, como ele é curtinho, eles tiveram que dividir a placa-mãe. A placa-mãe, certo? Vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um dissipador de calor gigante aqui em cima, certo? Porém, a placa, ela é dividida. Então, a parte inferior da placa-mãe, ela não consegue ser refrigerada, certo? Com tanta perfeição que o PS5. Que seria um caso preocupante aqui na minha região, que é muito quente, certo? Então, beleza. Então, assim, a parte de resfriamento do PS5 estava perfeita. Segundo quem é técnico, quem entende, que trabalha com isso há muitos anos, entendeu? E aí a Sony veio e fez essa situação, certo? Essa nova versão do PS5 veio essa situação aí reduzida de resfriamento, né? Que pode, né? Eu não estou falando que é uma situação preocupante. Que pode nos preocupar, certo? Porque é o seguinte, galera, olha lá. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. No momento, aí você fala, Pô, Robinho, você, velho, você é um... Você entende o quê de engenharia de console? Velho, eu não entendo nada, certo? Mas vamos lá. Vamos entender aqui o raciocínio, certo? Quando é produzido um console, certo? Lá dentro do laboratório, eles não criam, certo? Ambientes diferentes para testar o console. Não é possível fazer isso, certo? Eles colocam o bicho no fogo, botam para jogar e vê a questão de temperatura, como é que ele vai se comportar, certo? E vai adequar ali uma questão de um cooler, de um fan, que supra aquela necessidade, não é? Beleza. Agora, certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte, quem realmente faz o teste dos consoles, somos nós, certo? Depois que eles entregam para a gente, é que a gente realmente vai fazer o teste. Por quê, Robinho? Porque é o seguinte, galera, imagina só, aqui no Brasil, nós temos regiões quentes e secas, certo? Agora, em setembro, aqui, daqui para frente, vai esquentar muito, entendeu? Aí é o teste de fogo para esses camaradas aqui, certo? Nós temos regiões quentes e úmidas, nós temos regiões com maresia, nós temos regiões que chove muito, que, velho, tem muitas situações diferentes, entendeu? Tem aquele usuário que joga o dia todo, tem aquele usuário que mora lá perto do mar, mas que joga de vez em quando. Então, assim, os consoles, eles vão passar por situações extremas, quando estão na nossa mão, certo? E o que acontece? A Sony foi e reduziu um pouco a questão do resfriamento aí do console. Aí você fala, Robinho, você está se baseando em que é isso aí? Eu vi alguns vídeos, certo? Onde o camarada fez um teste de calor, certo? Na nova geração, na nova versão. Aí ele foi e botou a questão de temostate aqui na saída do calor, certo? E aí aumentou um pouco a temperatura. Aí o pessoal falou, sim, Robinho, mas a temperatura foi colocada aqui externamente, né? Como é que vai saber a parte aqui interna? Aí eu puxo a conversa, eu digo, ó, vamos lá. Se o calor que está saindo aqui nas saídas aumentou 4%, imagina... 4% não. Aumentou em 4 graus, 3 ou 4 graus, imagina lá dentro, velho. Se por acaso você coloca a mão aqui e percebe que está saindo um calor a mais no seu console, você tem que imaginar que ele aumentou no mínimo duas vezes lá dentro, certo? Porque aqui, velho, na concentração do processador, é que realmente o bicho pega aqui, o calor pega, certo? Então, essa nova versão, certo? Para a galera que mora aqui nessa região, segura a mão, deixa a galera comprar aí, certo? Deixa a galera rodar e ver o que é que vai dar. E por enquanto essa daqui está aprovada. Essa versão aqui é a primeira versão do PS5, né? Em relação em termos de calor. Eu joguei bastante e aí ela está desenrolando, certo? Claro que a temperatura aqui na minha região, quando eu fiz o teste, né? Ela não estava tão quente. Ela vai começar a esquentar agora. E aí vamos fazendo o teste. Vamos lá, vamos embora. Igualmente serve para o Sears também. Então, galerinha, vamos lá. Só resumindo. Existem versões do PS5, sim, certo? Mas a única coisa que muda é a questão do dissipador interno, certo? Não muda a questão de preço, não muda a questão de performance, não muda nada, certo? Só a questão do dissipador, que a nova versão é um pouco reduzida e ele é 300 gramas menor. Eu falei em 30% lá atrás, mas na verdade eu queria falar que era 30 gramas mais leve, né? E que esses 30 gramas foi diminuído justamente no dissipador, beleza? Então vamos lá. Versões com disco 4.399 e sem disco 3.899, beleza? Então está aí as diferenças do PS5, certo? Lembrando que amanhã e dia 23 vão ter atualizações do sistema, né? A gente sabe que estava tendo alguns problemas, questão de sistema e tal. Então vai ter uma grande mudança na questão, né? Vai dar um upgrade grande aí na questão do sistema do PS5, certo? Corrigindo erros, adicionando algumas funções de compartilhamento, algumas funções na base da párea, onde tem o bate-papo, certo? E assim, algumas coisinhas que vai somar aí na nossa jogatina. Beleza? Então está aí. Qualquer dúvidas, comentários, chama nos comentários aí, certo? Se o pessoal concorda, discorda, pode te ver nos comentários, pode descer a ripa, que eu vou ter a maior satisfação em responder todo mundo aí. Beleza? Valeu, galerinha. Tamo sempre junto. Fica com Deus.